A EFASU, escola agrícola que fica localizada no interior do município de Canguçu, estimula os jovens rurais no cultivo agroecológico. Em alusão à Semana do Alimento Orgânico, vamos conhecer a propriedade de um estudante cuja família se dedica à produção orgânica. Natural, sem uso de agrotóxicos e saudável. A produção de alimentos orgânicos cresceu 300% no Brasil na última década. É uma perspectiva animadora, porque o nosso país é o maior consumidor de produtos com agrotóxicos no mundo. Segundo o Ministério da Agricultura, o faturamento derivado das produções orgânicas supera os 2 bilhões de reais por ano. E existem muitas famílias em mais de 10 mil propriedades se sustentando com essa prática. Pensando nisso, visitamos a EFASU, uma escola frequentada por pequenos agricultores familiares que enxergam na agroecologia o futuro das suas propriedades. É um objetivo da escola, inclusive a escola está se desafiando a ser um polo realmente de agroecologia na região. Toda a formação agrícola que os jovens recebem é voltada para a agroecologia, porque a gente tem toda uma preocupação com a qualidade da alimentação que se consome, com os problemas de saúde que se enfrentam na região. Que nós somos convencidos de que os agrotóxicos são um grande colaborador para com isso. E a destruição que está acontecendo dos agrotóxicos no meio ambiente, tudo isso. Então, para nós que somos agricultores orgânicos e educadores conscientes da importância da agroecologia, nós achamos que a escola tinha a obrigação de oferecer uma formação com esse enfoque na agroecologia. E durante as refeições, todo o alimento consumido por eles é orgânico. E a maior parte é proveniente das propriedades dos alunos. Falando nessas propriedades, foi numa aula de libras aqui da escola que nós conhecemos o Igor, um estudante de 18 anos que nos convidou para conhecer a propriedade da sua família no interior de Canguçu. Tudo começou em 2005, quando a Denise e o Jerônimo compraram esse campo com cerca de meio hectare de área total. A Denise, seguindo os exemplos de seu pai, implantou um sistema de produção totalmente livre de agrotóxicos. A gente vem de uma produção de tabaco, né? Então, assim, a gente acabava, trabalhava, eu lembro de, com 12 anos, ter uma máquina com veneno nas costas, estar trabalhando com isso, né? E isso, com certeza, se eu tivesse seguido nesse caminho, isso teria me deixado sequelas, né? Então, assim, quando se optou por isso ainda na casa do meu pai e depois, quando eu acabei vindo produzir e trabalhar na minha propriedade, eu vejo que, assim, o estilo de vida que a gente tem hoje é muito mais legal, a gente vive uma vida muito mais saudável. Apesar do frio de maio no interior do Rio Grande do Sul, eles conseguem adaptar a produção contra essas adversidades. Aqui, eles montaram quatro estufas para melhorar o rendimento dos cultivos. Bom, nesse momento que a gente tem de produção, como é uma época de inverno, a gente tem aqui salsa, espinafre, alface, rúcula em vários estágios. Dá para observar, hoje é um dia frio, aqui debaixo está bem quentinho, né? Então, a luz e esse calorzinho para os produtos que estão aqui dentro é muito bom, assim, né? Dessa forma. Esses produtos de folhosas é a melhor coisa nessa época, né? O Igor ajuda quando pode, já que nem sempre está em casa. A IFAÇU, ela trabalha com a pedagogia da alternância, né? O que significa que uma semana a gente estuda e outra semana a gente vem para casa. Na semana que a gente está em casa, a gente bota em prática o que a gente aprendeu na escola. Antigamente, antes da escola, eu não prestava atenção na propriedade da minha família. Hoje em dia, eu vejo a importância de o que é produzir um alimento saudável, que a saúde vem pela boca, né? E os alimentos que nascem desse solo são comercializados nas feiras de alimentos orgânicos. Os Pocojeves, que fazem parte de um grupo de famílias que vendem suas produções em conjunto, cada uma colaborando com o que pode. Nessas feiras, os alimentos são um pouquinho mais caros que aqueles que nós compramos no supermercado. É, as pessoas têm assim essa visão que o alimento orgânico não poderia ser caro, né? Porque ele não consome veneno. Na verdade, é o contrário. O alimento que é produzido de forma orgânica, ele tem uma... A gente trabalha muito mais com ele, né? Ele é manejado muito mais. Tu maneja muito mais a terra, tu precisa fazer muita limpeza, né? Tu acaba fazendo uma manutenção muito maior do que com um alimento convencional. As pessoas vão lá, botam veneno já na terra, para não vir sujeira nenhuma. Depois plantam, aí botam veneno para tudo que é tipo de bicho. E a gente não faz isso, né? A gente faz tudo o que a gente faz no orgânico, a gente faz preventivo. A gente planta de forma que tu venha a ter uma terra saudável, e terra saudável vai produzir alimento saudável. Assim como um organismo que está bem nutrido, ele não vai ficar doente. A terra também é um organismo que a gente vai cuidar dela. Então, quando tu cuida dela, tu precisa trabalhar muito isso. E é por isso que ele dá muito serviço. Acaba que vai ser cobrado um pouco mais por isso. Mas também não é quem pegar e for nas feiras e fizer uma comparação vai ver que a gente não cobra tanto assim como dizem. Apesar do crescimento, o mercado de orgânicos ainda está em construção. E o que será que se espera para o futuro de uma propriedade como essa? Eu, como futuro técnico de agroecologia, espero ajudar a minha família a aumentar a propriedade e aumentar a produção. Pretendo aplicar aqui nessa propriedade e os conhecimentos adquiridos na escola. E assim, sem horário para acordar ou rotina muito estruturada, a Denise, o Jerônimo, o Igor e a Luana seguem trabalhando para sustentar a família Pocojevski. E, além disso, ajudam o meio ambiente e, é claro, a saúde dos consumidores. Qual a melhor raça para a produção de leite? E que raça produz o sêmen de melhor qualidade? Esta é a dúvida da nossa telespectadora, Sirlei Gonçalves. Nossa equipe foi até Vacaria buscar a resposta no Emater Responde. Um abraço, tchau. O Emater Responde desta semana veio até a cidade de Vacaria, na Serra Gaúcha, para responder a carta da nossa telespectadora, Sirlei Gonçalves. Ela, que é agricultora e reside em Miraguaí, quer uma dica do técnico da Emater sobre qual a melhor raça para a produção de leite. Ela acredita que agir possa ser uma opção, mas tem dúvidas, pois ouviu falar que essa raça produz muito bem somente nos três primeiros meses e algumas pessoas indicaram a raça Jersey. Ela também quer que o técnico da Emater dedica sobre qual o sêmen de melhor qualidade que existe no mercado. E quem vai responder as dúvidas da Sirlei Gonçalves é o veterinário da Emater, João da Luz. É contigo, João. Sirlei, a raça gira foi trazida da Índia com a finalidade de produção de carne. Na verdade, ela é uma raça de carne, não de leite. A partir de 1985, foi criado o Programa Brasileiro de Melhoramento de Giro Leiteiro. Então, foi feita seleção nos melhores rebanhos de giro para a produção de leite. Hoje, a raça gira é utilizada mais com a finalidade de dar a rusticidade e dar resistência ao calor para as raças leiteiras. Então, ela é mais utilizada em cruzamento com holandês, ou com Jersey, ou também com o par do suíço. E, na verdade, o que acontece? Como ela é uma raça de carne, as raças de carne, no momento em que a vaca fica prenha, ela para de dar leite, o que não acontece com as raças de leite. Para o Rio Grande do Sul, eu te recomendo que tu utilize raças europeias. Por quê? Porque a nossa temperatura é mais baixa e esses animais têm uma melhor adaptabilidade ao frio. As raças holandesa, Jersey ou par do suíço. A Jersey é uma vaca interessante para nossas condições porque é uma vaca leve, uma vaca de pouca manutenção, de pouca mantença, que come um pouco menos e que produz um leite de alta qualidade. E hoje os mercados estão procurando esse tipo de leite, de leite com gordura e sólidos para a produção, principalmente, de laticínios. Então, a grande recomendação para ti seria utilizar a raça Jersey para a produção de leite. Sobre a tua dúvida, Cirlei, em relação à questão do sêmen, que tipo de sêmen utilizar, o que nós temos disponível no mercado brasileiro é genética norte-americana e genética canadense. para essas raças que eu recomendei para ti, principalmente o Jersey. E a grande novidade é a questão do sêmen sexado, que você pode utilizar nas melhores vacas, nas vacas mais produtivas, o sêmen que é sexado e que ele só produz fêmeas. E ele custa um pouco mais caro, ele custa três vezes mais o valor do sêmen comum, só que ele te dá um resultado excelente, porque a filha da melhor vaca da tua propriedade vai dar uma fêmea e não um macho. E veja no próximo bloco a nova geografia do mundo do vinho.